Então vamos lá Esse aqui é o Maurício também Tá meio escuro, mas dá pra ver, né? Olha o Divo Vamos aguardando aí Então, ó Vamos começar o show É, rapaz Esse aqui é o Marcelo Tá escuro, deve tá escuro aí no vídeo, mas... Manda relíquia aqui em Ribeirão Preto Vamos mandar pau É chá, é cora Certo É isso que você quer ficar Tá escuro Tchau Tchau O que você quer? O que você quer? O que você quer? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado! Valeu!